Bom gente, estamos começando aqui, né, o Rabin vai ser o primeiro a fazer hoje, porque eu fiz a primeira vez, agora sou esse foder, pode ser? Lógico que não. Tá bom, vai lá Rabin, é pra tudo. É o tema hoje, qual o tema de hoje? Carnaval, né, carnaval tá aí, essa merda, e o tema é isso. Carnaval, mano, nossa, inclusive tem gente transando, não sei o que eu comecei a inventar. Mano, eu não gosto de carnaval, primeiro, porque eu sou casado e as pessoas estão fazendo sexo por aí, e eu não. Então já é um puta motivo de ódio pra mim. E eu não gosto, velho, dessas escolas de samba, porque os caras parecem nerd, mano, puta povo chato, sabe, parece nerd na escola, porque tira 10, tá tudo bem, tá ligado? Aí o cara fala, mangueira, 9.8, os caras, filha da puta, vai se foder. É, porra, se eu tirava 5 e meia, eu tava susto. O importante é passar de ano, caralho. Mas você sabe uma viagem que eu tive, é bem viagem isso que eu vou falar, por favor, é entrar na minha festa. Olha o que eu fiquei pensando. Que bosta, mano. Fiquei pensando assim, o carnaval, ele mostra uma coisa pra mim, ele mostra que tipo, o quanto o sudeste é capitalista. Sabe por quê? Porque você compara, onde tem carnaval que a gente fala mais, vai, vamos lá, Salvador. O que você precisa fazer em Salvador? Nada. Tem o trio elétrico, as pessoas transam e mijam. Carnaval. É a base do carnaval. Agora, mano, e aqui em São Paulo e no Rio, tem o quê? Tem uma competição de escola de samba. E se você perder, você é rebaixado e não ganha dinheiro no ano que vem. Puta competição, capitalista, filha da puta. E, mano, e é tão competitivo que o carnaval de São Paulo e do Rio fode o carnaval da Bahia. Porque você já reparou que, mano, no desfile tem um monte de comissão legal, as divisões e tal, mas a ala das baianas é uma bosta. É um monte de velha a ala das baianas. Que é por quê? Porque é competitivo o Rio e São Paulo. É pra você pensar, mano, Salvador deve ser uma merda, deve ser tipo um asilo. Então é isso que eu acho do carnaval. Tá bom? Puta, eu ia agora. A gente tá muito fodido. A gente tá muito fodido. Vai você, então. Eu? Ah, que desgraça. Você quer o quê? Bom, vai lá. Por exemplo, meu sobrenome. Meu sobrenome Ventura, ele é artístico. Meu nome é Thiago Souza Pires. Não vou falar Oliveira porque as pessoas clonam o cartão, né? Aí eu trampava no banco. E aí teve uma família chamada Família Ventura. Que é o que eu chamava. Ah, mas a Família Ventura aí veio sacar o dinheiro. Ótimo, era isso. Aí teve um dia que eu precisaria usar esse sobrenome. Que eu falei, esse sobrenome Ventura é bonito. Num momento de desespero, como esse, eu peguei e coloquei o sobrenome Ventura. Aí eu fiquei pensando assim. Será que teve algum momento na vida desses pessoal que escolheu o nome da escola de samba que teve que ser assim também, rápido? Como, por exemplo, tem uma reunião. Aí amanhã é o desfile. Pintou a vaga. Não tem nem nada a colégio da escola de samba, né? Porque às vezes é colégio, né? Acho que não também. É mais uma escola. Aí o cara falou assim, ó, presta atenção. A gente precisa de um nome pra amanhã. Vamos fazer um brainstorm. Que a gente sabe que esse povo do carnaval é inteligente pra caralho. A gente tá ligado? Então vai jogando pro nome. Eu vou apontando e vocês vão falando. Tum. Vai, 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 vai. Tum. Vai, vai. Entendi. Tá bom. Tá bom. Vou nessa. Tá bom nessa. Só a página bateu um milhão esses dias. Caraca, velho. Ai, cara. Vamos lá. Yes! Que que é isso? Foi boa. Se fode agora. Agora sou eu. Tem gente que não precisa se fantasiar no carnaval. Tipo assim, porra, os caras se fantasiam pra ficar, porra, quero ficar que nem uma lula. Os caras se vestem de lula, de Ike, de Nani. Sei lá, as pessoas se fantasiam. Se fantasiam. Tem gente que não precisa. Por exemplo, eu não preciso. Nem a Regina Casé não precisa. E eu fico imaginando na casa da Regina Casé, a família, ela lá, todo mundo pensando assim, ô, Marquinhos, o que que você vai fantasiar? Vai sair fantasiado de quê hoje? Ah, eu vou de Batman. Ó, Marquinhos. Fantasiado de Batman, muito bem. E você, Marcelo? Marcelo? Você vai fantasiado de quê, Marcelo? Ah, eu vou de pirata. Ah, pirata, Marcelo. A próxima, Marcelo, de pirata. Olha só. Regina. Você vai sair, né, Regina? Eu não gosto do carnaval porque eu sou gordo. E por mais que eu me esforce na fantasia, sempre sou o rei mou, mano. Uma bosta. E o carnaval eu não gosto que tenha umas coisas assim que me desanimam, vejo umas coisas zoadas. Todo carnaval eu sempre vi umas coisas nojentas, né? Tipo, sei lá, gente vomitando na rua, pessoa mijando na rua, Ronaldinho Gaúcho sorrindo. Uma merda o carnaval, né? E tem umas marchinhas, né? Eu não tenho umas marchinhas de carnaval. Não tem? Não tem? Fica ligado aqui. Tem várias, né? Várias. Eu não lembro nenhum agora, mas tem várias. Não, que tem uma que eu acho que nada a ver, que é aquela assim... Eu mato, eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato. Não faz sentido, cara. Qual foi a última vez que você entrou na cozinha da sua casa e sua mãe tava secando a louça com as orbas, tá ligado? Que bosta, né? Tipo, olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? O Zezé, não sei, mas o Luciano, certeza. Aquele não me engana, não, velho. Tenho certeza. Não, acho que ele acabou. Acabou.